Agora vamos falar de Olimpíadas. Um equipamento vai monitorar as condições do tempo, do vento e do mar na Baía de Guanabara. O investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é de mais de 2 milhões de reais para unificar os serviços meteorológicos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Céu claro e mar tranquilo, cenário perfeito no Rio de Janeiro para aproveitar o mar. Ou será que não? Para saber ao certo se a situação das marés, ondas e correntezas está favorável, é preciso contar com a ajuda de equipamentos específicos, como essa boia meteorológica, que possui sensores que ficam embaixo da água. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação adquiriu três dessas boias e colocou o sistema à disposição da Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A operação e manutenção dos equipamentos são feitas pela Marinha do Brasil. As boias especificamente eram necessárias para ampliar a cobertura de informações nas áreas onde as competições vão acontecer. Dependendo das condições climáticas, uma prova olímpica pode ter o local alterado ou até mesmo ser cancelada. É o caso, por exemplo, das disputas da vela, que só acontecem se tiver vento. Além disso, as condições do tempo influenciam diretamente no desempenho dos atletas que competem ao ar livre. Por isso, é importante que as informações meteorológicas sejam as mais detalhadas possíveis. Aqui a informação que a gente fornece é a informação, vamos dizer, games time. É a informação para os jogos mesmo. Então, é a informação que vai orientar a preparação das equipes na competição em si. Duas boias estão instaladas na Baía de Guanabara e a outra será colocada no mar de Copacabana, onde ocorre a prova de maratona aquática. Movidas a energia solar, as boias colhem de meia em meia hora dados sobre o ar, ventos, água e ondas. As informações são transmitidas para o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que fica em Brasília, por meio de um chip. Mas as boias não são os únicos aparelhos responsáveis pelo monitoramento do clima durante os jogos. Uma força-tarefa com dez órgãos meteorológicos das três esferas de governo uniu equipamentos e informações para ampliar a precisão das previsões do tempo. Uma plataforma digital foi criada com o mapa da cidade, que dá acesso às informações de todos os órgãos. O que a gente está fazendo no Rio de Janeiro, que a gente quer deixar como legado para a cidade e tudo dando certo, que dará certo, a gente vai tentar usar isso em outras cidades, em outros estados do país, é justamente essa integração das informações. Os jogos do Rio contarão com três estações meteorológicas espalhadas pela cidade, que vão fornecer vários boletins ao longo dos dias. Depois do evento, as previsões mais precisas beneficiarão diretamente as atividades dos portos e aeroportos da cidade. Já as boias serão utilizadas por um projeto de monitoramento do governo federal, o Sincosta, que conta com o apoio da Marinha e busca prever impactos das mudanças climáticas, além de alertar para eventos extremos como furacões.